Nath, você lembra aquela aventura que a Júlia fez em alto mar só para ver as baleias mais de perto? Nossa, Matheus, eu lembro bastante dessa matéria. Ela foi incrível, porque a Júlia realmente entrou mar adentro para conhecer um pouco mais desses mamíferos que de tempos em tempos vêm aqui para o estado em procura de água quente, calma. Então, teve muita gente querendo rever essa matéria e atendendo a pedidos fizemos um programa especial e vamos receber aqui. O Coleta Legal está no ar. Oi, Nath. Oi, Matheus. Estamos embarcando agora para ver as baleias. Aposto que vocês estão curiosos, né? Eu também. Então, vamos lá? Começamos a navegar logo no início da manhã, vendo a cidade de uma maneira bem diferente. Você já viu a terceira ponte desse ângulo? A cidade vista de um segundo plano, destaca bem a imensidão das águas que a cercam e dividem realidades que, embora próximas, são muito distintas. Aos poucos, Vitória e Vila Velha vão ficando para trás. Para quem está acostumado à rotina do asfalto, navegar segue uma outra lógica. Nós vamos navegar 18 milhas náuticas, o que equivale a mais ou menos 34 quilômetros. Se fôssemos de carro, íamos levar uma hora, dependendo do trânsito. Mas aqui, a gente leva duas horas e meia, porque aqui, quem determina o tráfego é a maré. Durante a viagem, o que resta fazer é contemplar a vista, relaxar e conter a ansiedade e a expectativa do grande encontro. Nunca vi uma baleia. Espero vê-la. Eu espero que ela faça o que uma baleia faz. salte, pule, faça, espie, como é que eles dizem, faça todos os movimentos que ela faça e quem sabe encontrar, talvez, um filhotinho do lado dela e ver a preservação. Não sei o que eu vou sentir. Vou esperar para ver. E a espera vale muito, porque agora é a hora do show. Agora! Espera! Espera! Olha uma ali! Elas aparecem, mas estavam tímidas. A expectativa de ver as baleias de Bart saltarem era grande, mas não aconteceu. Afinal, aqui são elas que mandam. As de Bart estavam ameaçadas. Já chegaram ao número de mil. Hoje, já são 20 mil delas. Elas saem da Antártica, fugindo do frio e vêm para cá em busca de águas mais quentes para casalar, ter seus filhotes e amamentar. Elas não se alimentam aqui. Elas se mantêm na temporada de junho a novembro, aproximadamente, se mantendo com a camada de gordura, dando energia. E assim elas fazem esse ciclo. Elas passam essa temporada aqui e voltam para lá. Tipo, elas não têm um ambiente dela, assim, lá ou cá. Elas precisam dos dois ambientes para poder completar esse ciclo delas. Para nós, contemplação. Para eles, ciência. Os pesquisadores observam, registram e levam as informações das baleias até o laboratório. As baleias de Bart, elas chegam a 16 metros de comprimento e podem chegar a pesar a 40 toneladas. E elas têm uma característica muito delas mesmo, da espécie delas, que é a nadadeira peitoral delas, que é essa daqui. A nadadeira peitoral delas chega a um terço do tamanho do corpo, ou seja, é muito grande, assim, e é uma característica de... Quando você vê uma baleia com uma nadadeira bem grandona, você sabe dizer que é a jubarte, porque ela é a única delas que tem... A única das baleias que tem essa nadadeirona, assim, que é um terço do tamanho do corpo. Além de outras características que ela tem, ela tem os nódulos na cabeça, outras características, mas essa, assim, é bem principal. É a primeira vez que eu vim aqui no passeio e, geralmente, a gente vem achando que vai ver... Vem esperando, né? Não achando, mas esperando que vai ver a baleia pulando e tal. Mas pode ser que não role, mas você vê um pouco mais de longe e tal. Eu estava fazendo umas imagens também. Só que o passeio vale a pena também, independente se você não vê uma baleia, assim, pelo menos já está perto dela, você pode sentir um pouco a energia que é, né? Então, suas expectativas foram atingidas ou mais ou menos atingidas? Até que foram, sim, porque é bom, né? Você está em contato com a natureza, mesmo... Elas estão a 34 quilômetros de distância da gente, 35, não sei, mais ou menos, né? E aqui a gente está mais perto delas e pode sentir, mesmo que seja um pouquinho, por mais que a gente não veja, Mas hoje deu para ver também umas cenas legais, umas caudas, a nadadeira e tal. Gostei bastante. A Carol veio de São Paulo só para ver as baleias. Gostou do passeio e compreendeu que aqui não é um parque aquático. Eu achei que ia ser uma coisa meio Sea World, assim, meio a gente em Orlando, assim, assistindo. Mas não, foi de outro jeito. Mas ao mesmo tempo foi legal para lidar com essa... Com a nossa frustração, por um lado, mas até positiva de ver que é a natureza, né? A natureza como ela é mesmo. Elas vieram tímidas, o jeitinho delas, e mesmo assim foi incrível. Gente, foi uma experiência única. Não só por ver as baleias, mas por conhecer o belíssimo litoral capixaba. Nath, Matheus, vocês têm que vir na próxima vez. Valeu, galera. Até o próximo programa. Nossa, Matheus, como é incrível a gente poder rever essas matérias que falam sobre natureza e os animais, né? E quando são animais que não estamos acostumados a ver, como as baleias, por exemplo, a experiência é ainda melhor. É, mas a gente vai ter que fazer um breve intervalo agora e já voltamos. Sabe o que faz a gente ser melhor na FAESA? Aqui, somos uma equipe que trabalha com excelência. Professores que inovam para formar profissionais preparados. Alunos que aprendem a importância de trazer retorno à sociedade. Seja no atendimento à população ou no mercado de trabalho. Somos FAESA, o melhor centro universitário do Brasil. Venha ser melhor com a gente. Sustentabilidade. Uma palavra tão marcante, assim como todos os momentos que estamos vivendo aqui no Coleta Legal. E como um programa especial para você, nós vamos reviver agora um momento em que o Kennedy foi para a Ibite Poga. Acompanhe aí. Um andar meio perdido até a mais profunda contemplação. Ainda tímidos, Júlia lê para Marcos e Alex o espetáculo que está por vir. Como maestro, o vento dita o ritmo para as árvores. Silêncio. As rochas de variadas cores mostram a influência sobre o solo e vegetação. A gente tem uma variedade de vegetação, formando inclusive campinas. Então a gente tem campina, a gente tem mata. Há formação de cavernas. Um mosaico de ambientes que é diferenciado desde a formação geológica até a constituição do solo e consequentemente a formação da vegetação. Então é um aspecto que está modulando o outro. Um depende do outro. Aqui, as águas são arquitetas. Moldam todo o ecossistema. Com uma cor vibrante, confirmam o domínio. Essa cor avermelhada revela a acidez da água. Isso acontece por causa da drenagem de materiais de difícil decomposição presentes no solo. O que não impede de ser consumida. As nascentes estão presentes dentro do próprio parque. Essa água tem essas características avermelhadas e ácidas porque ela drena solos muito ricos em matéria orgânica. E tem alguns compostos que são resistentes à decomposição, que são os ácidos públicos e únicos, que dão essa coloração avermelhada. Além do que, a rocha predominante aqui, que é o Partizito, também tem alguns compostos ricos em ferro. Então dão essa cor vermelha, que característicamente é uma água ácida. E dá essa beleza que a gente vê nessas águas daqui. Esse geólogo, que realiza pesquisas no parque há 28 anos, destaca a riqueza que o lugar oferece para aulas de campo. O estudo para os alunos, que são da parte mais da superfície, também é muito propício para desenvolver esses trabalhos. Nós temos solos específicos desse ambiente, desse pequeno ambiente, que possibilitam o aluno também desenvolver essas técnicas pedológicas para essa unidade de conservação. O Parque de Bitipoca tem capacidade para receber 600 pessoas por dia. Esse contato com a natureza é um aprendizado e faz parte da valorização do nosso bem maior. Tem algumas crianças hoje que não têm esse contato com a natureza. Eu acho que tem algumas coisas que realmente as pessoas têm que ter o contato direto com essas feições. Se nós fizermos uma projeção para o futuro, a gente tem a tendência, de repente, de invadir essas unidades de conservação e, vamos dizer assim, urbanizar todos esses ambientes. A gente tem que desenvolver isso aí, tem que valorizar isso aí e tem que passar para essas gerações que vêm a questão da preservação ambiental. Nath, eu gostei muito desse programa de hoje. Lembrando que ele é feito por você que manda mensagem e sugestão aqui para o nosso endereço. Eu também fiquei muito feliz, Matheus, de estar revivendo todos esses momentos. E na semana que vem tem um programa inédito diretamente de Berém, lá no Pará. O programa de hoje fica por aqui. Fique agora com a programação na TV Educativa. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí